Primeiro eu quero agradecer aqui ao prefeito, a vice-prefeita, a secretária municipal de educação por essa acolhida aqui no município de Alto Garças, a gente está muito feliz e aqui eu trago os cumprimentos do nosso governador Mauro Mendes, que é um entusiasta pela educação tem dado todas as condições para a gente melhorar a qualidade, melhorar o ensino das nossas crianças e dos nossos jovens matogrossenses. Então hoje nós estamos aqui fazendo uma visita técnica na escola municipal agrícola aqui Tancredo Neves, estamos aqui desenhando um projeto para o estado assumir a escola estadual agrícola, onde nós estamos denominando ela como Oscar Soares e eu tenho certeza que essa vai ser uma parceria de muito sucesso, uma parceria que vai atender os anseios da população é uma determinação do nosso governador Mauro Mendes ampliar as escolas agrícolas focadas no novo ensino médio ou seja, é uma matriz curricular diferenciada, é um tempo de permanência dos nossos jovens dentro da escola e mais, atendendo os anseios de toda a comunidade escolar e de toda a sociedade então nós estamos aqui fazendo essa visita técnica, vendo como que está a manutenção, como que está a estrutura o quadro de profissionais da educação, a quantidade de salas, a quantidade de demandas que nós vamos atender dos nossos estudantes e a gente está bastante satisfeito porque é uma estrutura praticamente montada, tem o atendimento de suinocultura tem a granja, tem a produção de polpa, tem a parte de hortifrute, tem a ordem aqui, a produção de leite, produção de queijo então a gente está bastante satisfeito com o que nós encontramos aqui e eu tenho certeza que aqui será uma parceria onde nós vamos ter resultados para os nossos estudantes e para toda a comunidade escolar Já é possível trabalhar com data? Bom, a gente está trabalhando para essa unidade agrícola funcionar a partir do ano que vem a partir de fevereiro, a gente encerra o nosso ano letivo agora no dia 20 de dezembro e inicia o ano letivo a partir do ano que vem em fevereiro, a partir do dia 7 de fevereiro Então a ideia é a gente já iniciar os nossos trabalhos a partir desta data Essa escola vai atender toda a nossa região aqui de Alto Gás? É, aqui é um polo, então a determinação do nosso governador é trabalhar com as escolas agrícolas regionalizadas Hoje nós temos duas, que é lá no assentamento de Jaraguá e lá em Terra Nova do Norte Aqui seria a terceira unidade aqui em Alto Gás para atender toda essa região Falando agora de educação em âmbito do Estado, como que está aí essa volta às aulas dos 100% presenciais na rede estadual? Bom, nós retornamos às nossas atividades 100% presencial, a gente estava na modalidade híbrida em nenhum momento o calendário foi interrompido, retornamos no dia 18 do 10 e foi um sucesso absoluto A gente, a ciência sempre falou que os ambientes escolares é um ambiente seguro, é um ambiente adequado Então a gente cumpriu aquilo que os nossos órgãos de saúde sempre nos orientou Cumprindo todos os protocolos de biossegurança Não tivemos aumento dos casos de profissionais e de estudantes, muito pelo contrário A gente monitora isso diariamente e o que a gente tem visto é que não temos casos Nem de estudantes e nem de profissionais da educação E foi muito importante a acolhida, retornar esse vínculo do estudante com o professor A gente está tratando também alguns materiais complementares do aspecto socioemocional Da consciência fonológica para a gente recuperar a aprendizagem das nossas crianças Que estão na fase de alfabetização Estamos também trabalhando com laboratórios de aprendizagem que são as aulas de reforço Do nono ano e o primeiro ano do ensino médio a gente está trabalhando na educação financeira Então o estado, o governo do estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes Mudou o jeito de fazer educação E o momento da educação é agora, é uma coisa que eu sempre falo A pandemia veio, as áreas de saúde trabalharam muito E esse momento agora pós pandemia é o momento da educação E o governo do estado de Mato Grosso tem investido muito Principalmente na parte pedagógica, dentro do programa Mais Mato Grosso A gente prevê investimentos de mais de 900 milhões Na parte de infraestrutura física, na parte tecnológica Onde todos os nossos professores da rede estadual receberam equipamentos, notebooks Para ter uma aula melhor, planejar sua aula melhor E agora o ano que vem nós vamos estar bastante focados nos resultados da aprendizagem dos nossos estudantes Estamos com a nossa política de estado, que é o nosso sistema de avaliação Onde nós vamos avaliar, focar muito na formação continuada dos nossos professores Material didático de excelente qualidade Então tem muita coisa boa para acontecer na educação do estado E a gente conta aqui com o prefeito Claudineide, toda a sua equipe Para juntos somarmos esforços Tem muita coisa boa que está acontecendo O regime de colaboração, o Alfabetiza MT Onde a gente está apoiando os municípios para fortalecer o processo de alfabetização E o prefeito e a secretária têm sido grandes parceiros Os vereadores aqui têm apoiado essas iniciativas do governo do estado de Mato Grosso E a educação é isso Juntos somos mais fortes Eu tenho certeza que com essa parceria, quem ganha com isso São os nossos estudantes e são os nossos profissionais da educação Mato Grosso